vamos começar o vídeo mostrando este look maravilhoso gente olha que linda essa composição dessa calça com essa estampa floral né com fundo preto as folhagens brancas perfeito demais com essa camisa e essa blusa preta de fundo muito lindo com a botinha ali olha ficou show R$ 119,90 a calça R$ 139,90 a camisa e a blusa gente é uma cacharrelzinha R$ 89,90 olha que graça fofa né e olha os detalhes dessa calça gente que linda ela tem esses recortes aqui cut out super em alta é uma calça wide leg perfeita maravilhosa a blusa é um cropped com essa tendência de amarração super em alta agora também tem elástico ali no punho olha perfeito né R$ 139,90 a calça o cropped R$ 89,90 olha esse outro conjunto aqui gente que coisa mais linda a cara da estação também muito bonito com essa calça é o wide leg também tem ela é de elástico aqui olha tem o cos bem alto maravilhosa a blusa é uma cacharrel com uma bolinha bem alta muito bonita gente vamos ver os preços R$ 89,90 a blusa na verdade olha ela aqui inteira aqui maravilhosa e a calça R$ 139,90 olha esse outro look que perfeito também gente essa blusa de lã com esses relevos olha que gracinha bonitinha muito muito fofa ela e nesse tom azul né maravilhoso eu achei incrível a saia eu já até mostrei ali em outros vídeos gente é uma saia de polino perfeita de PU né muito muito linda eu tô louca para provar essa saia maravilhosa lindíssima uma saia midi maravilhosa gente vamos ver aqui os preços e se bem que essa daqui é outra eu já ia passar o preço errado olha que linda essa daqui também gente mais bonita até que aquela ali né perfeita olha com esses botões maravilhosa essa daqui R$ 219,90 deixa eu ver se eu acho essa daqui para mostrar o preço para vocês R$ 219,90 também gente mas eu achei essa daqui mais bonita e a blusa vamos ver aqui o preço da blusa R$ 199,90 olha só esse vestidinho gente que coisa mais linda eu gostei do look todo olha isso com essa botinha essas botas também super em alta tô doida por uma e aqui também com a jaqueta jaqueta na mesma cor da botinha olha que incrível gente esse vestidinho combina com tudo né pode usar aí tanto no inverno quanto no verão também vamos ver os preços não é tour de sapatos mas eu vou mostrar aqui o preço para vocês R$ 239,90 a bota lindíssima olha a jaqueta gente muito bonita também deixa eu ver se eu encontro ela aqui para mostrar para vocês vamos ver aqui ó achei ela R$ 319,90 é uma jaqueta bem grande ela é bem over muito bonita R$ 319,90 e olha que graça gente essas blusas da linha Paul super quentinhas aí a cara do inverno né com essa daqui aqui você não passa frio não gente olha que graça tem esse detalhezinho aqui ó no no zíper muito bonitinha lindíssima e ela tem outras cores também olha tem no verde tem no off-white lindíssima vamos ver o preço R$ 199,90 gente preço dela olha off-white que graça também eu acho que eu gostei mais dessa e vocês olha gente a nova coleção dele está incrível maravilhosa deixa eu mostrar para vocês aqui cardigan nessa cor caramelo muito quentinho também uma peça coringa aí que vai com tudo todo mundo tem que ter uma peça dessa gente eu amo cardigan R$ 119,90 lindo né olha esse tricô gente que coisa mais maravilhosa também nesse ponto olha todo trabalhado tem que usar com uma blusa por baixo né uma uma blusa não top ou uma lingerie especial enfim porque ele fica transparente mas ele é lindíssimo vamos ver o preço R$ 139,90 olha que lindo gente na mesma estampa do vestidinho que eu mostrei quase agora para vocês tem aqui um top e uma camisa para fazer aí é uma sobreposição perfeita fica lindo para usar assim com uma calça jeans no caso isso daqui uma pantacour maravilhosa essa daqui tem esse detalhe aqui ó assimétrico no costos bem diferente né é uma pantacour jeans muito bonita R$ 139,90 nossa gente é o 38 a forma dela é gigante para mim e teria que ser o 30 eu acho muito bonita e a camisa olha na mesma estampa de florzinhas né e o top aqui de amarrar muito bonito acho que eu vou provar esse look depois se eu passar os preços para vocês R$ 139,90 a olha que perfeição também essa camisa branca gente maravilhosa não é qualquer camisa branca deixa eu colocar aqui para mostrar bem direitinho para vocês olha como ela é linda gente esse decote perfeito toda trabalhada olha aqui tem babadinhos na manga no punho muito linda e olha esse decote gente com esses babados estou apaixonada por essa camisa da linha Paul e vamos ver aqui o preço R$ 159,90 a nova coleção está incrível gente olha esse outro ficou aqui que graça ele não chega a ser cropped mas ele é curtinho muito bonito de manguinhas bufantes perfeito R$ 99,90 olha que lindo esse outro look também gente perfeito eu adorei essa composição aí dessa calça preta uma calça clochar com essa chemise e esse top né bem vibrante na cor um outro pink aí para dar uma quebrada esse verde é uma das cores aí que vão bombar nessa estação muito bonito super em alta eu já mostrei várias vezes aí em outras fast fashion e esse chemise é uma peça que combina com tudo né você pode usar ele assim fazendo sobreposições ou usar ele sozinho com um vestido com uma botinha fica perfeito olha ele aqui gente amassa um pouco amassa um pouco mas é muito bonito aquele de viscose né viscose é terrível R$ 199,90 a calça R$ 139,90 e o top eu não achei o preço lá gente mas eu vou procurar e vou deixar aqui na tela muito bonitinho também ó de alcinhas lastex uma graça olha esse vestido gente que maravilhindo nessa estampa geométrica um vestido midi ficou perfeito aí com essa botinha bonitinha olha a botinha aqui olha que linda essa botinha gente uma graça botinha vamos ver o preço da bota R$ 189,90 a bota e o vestido nessa estampa geométrica eu adorei ele tem botões até lá embaixo olha e olha esse tinto também gente que perfeição né uma graça R$ 199,90 o vestido e olha aqui gente no mesmo na mesma estampa do vestido essa blusa toda estilosa lindíssima ela tem olha tem esse detalhe aqui ó tá super em alta gente eu já fiz um travador em outra loja hoje com vestido com esse detalhe muito legal parece assim uma gravatinha né eu achei bem bacana tem aqui as manguinhas longas com elástico no punho perfeito essa blusa R$ 119,90 fica linda para usar com essa calça olha que calça linda gente uma calça flare nessa lavagem muito bonita calça flare super em alta agora na estação também perfeita R$ 139,90 tá tricô porque temos que ter tricô né outono inverno olha que lindo esse aqui gente nesse vermelho que é uma das cores carro-chefe aí da estação vermelho o verde o roxo super em alta e eu gostei muito dessa composição do tricô com uma calça aqui uma calça bege uma calça cru né e a camisa branca achei lindo lindo demais R$ 179,90 o tricô a calça deixa eu mostrar aqui certinho para vocês a calça olha que calça linda gente ela tem elástico aqui na cintura cintura super alto tem o cordão aqui na na cor também olha os detalhes aqui de miçanga gente que linda é uma calça jogger muito bonita muito amassa um pouco também né mas é muito perfeita ela tem elástico ali no 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 ela tem elástico na barra muito bonita gente vamos ver o preço R$ 139,90 a calça olha que lindo também esse macacão gente macacão jeans nunca sai de moda né uma peça atemporal inverno verão passa se pode passar 100 anos que vai tá em alta eu tenho bem parecido com esse muito bonito amo e olha isso aqui gente que lindo ele tem esse cinto faixa muito bonito perfeito é uma peça maravilhosa que nunca sai da moda R$ 199,90 muito lindo né gente olha aqui aquela peça que eu mostrei para vocês quase agora a chemise verde só que no rosa pink que perfeição também né nossa eu sou suspeita porque eu amo rosa lindíssima R$ 179,90 gente olha que lindo este look maravilhoso a cara da estação imagina esse look com uma botinha que coisa mais linda gente é um short maravilhoso de suede ele tem elástico aqui na cintura olha e ele tem essas miçangas aqui também ó tá vendo olha que bonito tem bolsos aqui na frente o tecido maravilhoso perfeito R$ 139,90 shorts e a jaqueta coisa mais linda do mundo também gente nessa cor coringa né um caramelo muito clássica da estação uma cor que nunca sai de moda perfeito tem os bolsos aqui ó na frente lindíssima essa daqui é a pepe e ela é enorme gente olha ela é cropped mas ela é grande e o preço dela R$ 299,90 gente achei o preço daquele croppedzinho muito lindinho olha aqui ele R$ 69,90 R$ 69,90 olha esse outro tricô aqui que lindo também gente esse aqui é diferente daquele outro que eu mostrei para vocês esse aqui para vocês esse é mais curtinho olha mais acinturadinho tá vendo ele é quase um cropped maravilhoso parece ser muito quente o ponto dele é muito lindo e a golinha dele é assim R$ 179,90 olha esse outro gente na cor pink que coisa mais linda esse aqui já é mais amplo né esse aqui é um oversized maravilhoso mas olha o ponto dele que coisa mais maravilhosa aí eu amo amo demais essa cor gente perfeito R$ 159,90 gostei muito gente olha que lindo esse cropped uma camisa cropped com a tendência aí das amarrações muito lindo eu comprei uma cheia gente muito parecido com isso aqui a diferença é o preço lá eu paguei R$ 56,00 aqui tá R$ 139,90 mesma coisa gente a diferença é que esse aqui tem dois bolsos na frente eu acho que o meu não tem mas é bonito também e aqui tá com essa calça wide leg perfeita muito linda ela tem aqueles esquiazinhos ali ó na barra tá vendo nessa lavagem assim muito clássica muito bonita tem aqui aqui os recortes olha alto super em alta também e essa daqui é 38 tá enorme esse 38 em R$ 159,90 olha só para blusa gente que linda nesse tom assim caramelo aí para você está saindo um bege mas ela é um caramelo muito bonita uma graça com esses botões aqui dourado olha que linda só os botões que não se torce a cor gente não sei porquê fica perfeita para você usar aí por cima de um top R$ 159,90 olha esse outro tricô gente nessa cor creme maravilhoso todo trabalhado aqui na manga olha é um tipo de ponto aqui no corpo na frente já é outro e ela tem esses babados essa blusa ela é linda perfeita demais R$ 239,90 é tem que ter algum defeito né é o preço então foi isso gente espero muito que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou dá um joinha compartilhe se inscreva no canal e ative as notificações toda segunda quarta e sexta um novo vídeo para vocês um super beijo até o próximo vídeo e aí